E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como calcular o adicional noturno na folha de pagamento. O adicional noturno, pra quem não sabe, exige uma redução na carga horária. Então, ao invés de a gente considerar uma hora com 60 minutos, uma hora no adicional noturno é equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Isso mesmo, existe uma redução. É como se uma hora, ao invés de ser igual a 60 minutos, é na verdade igual a 52 minutos e 30 segundos. Isso representa uma redução de 14,28% com relação à hora tradicional, a hora do relógio. Então, na hora de fazermos o cálculo pro adicional noturno, né, quanto o funcionário vai receber de adicional noturno, a gente precisa aplicar essa redução e fazer o cálculo certinho. Só uma observação, esse cálculo que eu vou ensinar pra vocês é pra área urbana. Pra área rural ou pecuária, a gente tem que fazer outro cálculo, porque lá a hora é considerada como 60 minutos mesmo e é aplicado 25% pro adicional noturno, tá bom? Então, aqui é o cálculo pra área urbana. Então, vamos ver como vai funcionar. Aqui nós vamos colocar exatamente a hora relógio. Então, se ele fez uma hora, considerando a hora relógio, a gente vai colocar aqui uma hora. A gente não vai fazer já a conversão pra 52 minutos e 30 segundos, não. Vamos colocar exatamente a hora relógio. A conversão vai ser feita depois. Então, vou colocar aqui como uma hora, ok? E do lado, eu vou fazer o meu cálculo. Lembrando que essa planilha que vocês estão vendo, eu estou fazendo aos poucos. Eu já fiz o cálculo da insalubridade, fiz o cálculo das horas extras. Então, já tem alguns cálculos prontos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que no final você vai acabar tendo uma folha de pagamento completa. Então, eu já tenho pronto aqui o valor da hora do funcionário. A hora dele, normal, certo? E eu vou usar essa minha hora pra calcular os 20% em cima, que é assim que a gente faz o cálculo, já com aquela redução. Então, vamos fazer o nosso cálculo. Igual a quantidade de horas, vou colocar entre parênteses aqui pra ficar mais fácil pra gente localizar as partes. A quantidade de hora relógio que o funcionário trabalhou, vezes, lembra que a gente tinha uma redução aí de 14,28% com relação aos 60 minutos? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui, 1,1428. Fecha parênteses. Estamos aplicando aqui a redução. Agora, a gente vai pegar esse resultado aqui, que é o total das horas noturnas que o funcionário trabalhou, multiplicar o valor da hora, que já foi calculado nos vídeos anteriores, vezes os 20%. Só que aí, ao invés de eu escrever 20% ali em cima, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer calculando lá na planilha das alíquotas, que eu já deixei prontinho aqui, 20%. Santora, se eu colocasse lá 20% funcionaria? Sim. Por que eu não faço dessa forma? Porque a gente tem outros cálculos, que podem envolver o adicional noturno. E aí, quando tiver alguma alteração, que a gente sabe que às vezes pode acontecer, ao invés de ser 20%, passar a ser 25%, passar a ser 30%, passar a ser 15%, ao invés de eu ter que me preocupar em procurar todas as fórmulas que têm escrito 20% para fazer a alteração, é só eu vir aqui e fazer a alteração de 20% para 15%, 25%, enfim, para o número que for. Então, assim, acaba ficando mais fácil. Eu tenho uma planilha de base, que ela vai servir para todos os cálculos que eu for fazer dentro da minha folha de pagamento. Então, 20% aqui. Vou clicar aqui em cima, porque não dá para eu voltar agora, senão vai dar mais confusão. Vou fechar o parênteses e eu vou multiplicar tudo isso por 24. Por que 24? Porque eu estou trabalhando com duas unidades diferentes, valor monetário e hora. Como são sistemas diferentes, eu preciso usar o 24 do pixel para ele entender que tem que fazer a conversão para sair o resultado certo, senão vai sair completamente errado, tá? Então, tem que ter esse 24 no final. Terminando, vou dar enter e ele vai devolver para mim R$2,93. Ou seja, eu vou ter que adicionar isso daqui lá para o funcionário, por ele ter trabalhado no período da noite, ok? É isso, minha gente, o Dissional Noturno. Fiquem ligados aí no canal, não deixem de se inscrever, ativar o sininho, que eu vou estar mostrando para vocês outros cálculos que fazem parte da folha de pagamento, ok? Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.